Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje eu tô aqui esperando a Stephanie que a gente já tava saindo, né? Que a gente ia pra mansão, que ela vai gravar lá. Eu vou levar ela lá e vou voltar com o carro dela. Eu lembrei de uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. E no vídeo de conto, lembra? Eu comecei o canal em 2016, mas eu ativei ele mesmo, o canal da Tia Samy, no ano passado, em maio, assim, porque começou a pandemia. Eu falei, ai gente, eu fiquei tão assim, vou ativar meu canal e comecei contando as coisas que eu lembrava, né? Ah, eu vou contar no meu canal pra ficar registrado. Eu falo assim, é, no vídeo eu te conto. Então nesse vídeo eu te conto como que foi quando a gente sofreu um acidente, entre as, alguém bateu no nosso carro lá em Orlando, quando a gente foi pros Estados Unidos. Gente, tá um sol no meu rosto aqui. Nós chegamos nos Estados Unidos e a gente sempre aluga o carro, né? Pra ficar rodando por lá, pra ir no parque e tudo. E aí, lá a gente faz o esquema assim, um dia a gente vai pro parque, no outro dia a gente não vai. Pra gente descansar. Ou então a gente só vai de tardinha pra pegar o show da noite, essas coisas. Então tem um cronograma, tudo bonitinho, quadradinho, a gente bota os dias, as atividades. Um dia o Felipe já tava no cronograma que ele queria comprar um tênis. É um tênis específico que não tinha naqueles outlets que tem lá, não tinha naqueles malls que tem lá. Tem uma loja separada num lugar que não era em Orlando. Era perto, nem lembro o nome da cidade, num bairro, sei lá o quê. Aí a gente foi, tá? Foi, foi, foi de cá, foi de cá, foi de cá. Aí quando chegou lá, tava assim, tipo uma cidade fantasma. Sabe centro da cidade? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é assim. Dia de semana, aquele movimento, montando gente passando, carro passando, aquele trânsito, aquela buzina, aquele som. E no final de semana, principalmente no domingo, o feriado é um silêncio. Aí só tem turista olhando a cidade, conhecendo o museu, conhecendo as coisas. E lá aparecia isso, assim, tava tudo deserto, parecia que era uma cidade fantasma. Mas não era feriado, nem era final de semana, era um dia normal. Só que a gente achou estranho, prédios enormes, mas cadê as pessoas, sabe? Sei lá, mas tudo bem. Aí quando nós chegamos lá, a gente foi colocar o carro no estacionamento. Só que nenhum cartão da gente passava, cartão de crédito, nenhum aceitava. A gente não conseguia passar e não tinha nenhuma pessoa. Lá é tudo automático, né? Assim, tudo informatizado, tudo na tecnologia. E a gente não conseguia pagar o estacionamento. A gente colocou o carro dentro do estacionamento e tinha uma placa lá dizendo que a gente tinha que pagar antes. Só que ninguém conseguia pagar, a gente conseguia falar com ninguém, não tinha ninguém. Tinha alguns carros lá. Então a gente resolveu tirar. Falei, vamos tirar o carro daqui? Porque como que a gente vai lá comprar o tênis e aí o carro vai ficar aqui sem pagar? Sei lá, vai ser rebocado. Tinha uma placa lá que a gente traduziu e a gente leu. Aí tiramos o carro dali. Aí Felipe foi, tirou o carro e estacionou, assim, na rua. Sabe que quando tem estacionamento tem umas linhas, assim, amarelas, que você estaciona ali certinho e tal? Então, aí ele estacionou ali e nós saímos do carro. E eu reparei que, assim, os dois carros depois, tinham umas duas pessoas olhando, assim, ao redor de um outro carro. E o carro tava todo batido, assim, na frente. Tava quebrado o farol, batido. Atrás também tava batido do lado, tava todo batido. E aí eu até passei e falei assim, ah, coitado, né? Bateu com o carro, né? E aí a gente foi. E lá, nesse lugar que a gente estacionou, tem uma maquininha no chão. Tem lugares aqui no Brasil que em algumas cidades tem isso, que você bota moeda ali, né? Então a gente tava cheio de moedas, de dólares, aquelas moedinhas, e a gente pagou pra ficar lá, tipo, duas horas, assim. A gente pagou e foi. Aí, tipo, a gente saía da rua direto e virava direita. Olha, gente, mas demorou muito. O Felipe ficou na dúvida da cor e não sei o quê. Esse tá melhor, esse tá mais barato, esse não sei o quê, não sei o quê. Ficou escolhendo muito. Aí resolveram comprar pra Ju. Aí liga pra Ju. Aí a Ju fala, ah, não gostei desse, gostei daquele. E qual o tamanho? Esse tamanho vai dar, esse pé não vai dar. Demorou muito, a gente já tava com muita fome. E ele escolhendo lá. E tá, ele comprou o tênis dele, da Ju. Saímos. Aí, aí, a gente ficou com uma fome danada, né? Aí, gente, parei de gravar que a Stephanie já veio, mas esqueceu, não sei o quê lá e voltou. Pra eu buscar alguma coisa lá. Então eu tô aqui dentro do carro e eu vou esperar ela um pouquinho aqui dentro. Aí nós saímos, a gente tava com muita fome, né? Então a gente saiu, tinha uma, tipo, uma lanchonete, um lugar, assim, estranho, do lado, assim. Vamos entrar aqui pra comprar alguma coisa. E aí foi comprar e a gente pediu um negócio que tava no cardápio lá, que era fritura, sabe? E a gente pediu, pediu uma água. E aí a gente olhou que, sei lá, o bar era meio estranho. A gente ficou com medo de demorar, que a gente tava morrendo de fome e queria ir embora. Aí a gente cancelou, a gente falou assim, não, 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 não. Aí a gente pegou um pacotinho de roupa, ou sei lá, de pacotinho de batatinha. E Coca-Cola, refrigerante. Saímos. Aí a gente voltou. Quando a gente voltou pro carro, na direção do carro. E que a gente chegou no carro, tinha uma coisa, assim, no vidro, um papel. Tava em inglês escrito, sabe o que? A gente traduziu. Você estacionou irregular. Bateu no meu carro. Eu vi e tenho provas. Vou entrar na justiça. Você vai ter que pagar o prejuízo. Tenho provas, tenho câmeras. Quando a gente olhou o carro, tava um amassado do lado, assim, do motorista, do lado. Como se alguém tivesse entrado com o carro ali batido, sabe? E aí, a gente olhou pro chão. Por que que ele falou estacionou irregular? Ou a roda do carro tava em cima, um pouquinho em cima da linha amarela, sabe? Tem aquela divisória, assim. A gente colocou ali o estacionamento correto. Gente, a gente ficou tão nervosa. Gente, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Aí eu liguei pra uma amiga minha que mora lá. Contei o que que aconteceu. Perguntei a ela. Ela falou assim, olha, Sandra, é melhor você entrar em contato com a polícia. Porque se tá isso escrito aí, eles têm provas. Ué, mas a gente não bateu em lugar nenhum. Alguém que bateu na gente e a pessoa quer que a gente pague. Nossa, a gente ficou muito nervosa. A gente ficou agoniado, né? Aí a gente olhou e a gente lembrou que era cheio de câmera na rua, né? Aí eu falei assim, ah, vamos ver aqui quem que tem câmera pra ver se a gente consegue as imagens. Aí a Rafa, que fala um pouco de inglês, né? Ela fala bastante inglês. Foi na frente pra falar com a pessoa. Aí a gente tocou lá numa empresa. Aí ninguém atendeu. Aí a gente tocou em outro que eram prédios mesmo. Empresas cheias de funcionários. Só que lá dentro, lá na rua, ninguém passando. Aí tá, aí a gente conseguiu falar com uma pessoa. A gente entrou em contato. E a gente falou com a pessoa lá que a gente queria ver as imagens. As duas moças que estavam lá na recepção foram lá fora. Lá no carro. Olhar, olhar, olhar. Falaram, é? Vocês bateram? Não, a gente não bateu. Aí nós mostramos a carta pra ela, né? E ela olhou e tal. Falou, não, a gente vai pedir autorização pra imagem. Blá, 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 blá. Nisso, minha amiga ligou de volta e falou, olha, Sandra, tem um martelinho de ouro aqui. Que é aquele, um cara profissional que ele dá um jeito no amassado do carro, sabe? Aí mandou o contato do martelinho de ouro. A gente ficou assim, não sabia se chamava a polícia, se não. Se a gente ia embora daquela forma. Já tinha uma marca de um arranhão branco, assim. Parece que foi um carro branco, sabe? Que bateu. E aí a gente ficou tão nervosa aí, gente, pra lá e pra cá. Eu sei que a gente já tava com fome, estressado. E nós fomos embora com o carro assim mesmo, amassado. Não chamamos a polícia. E o carro é alugado, né? Aí nós ligamos pro seguro do carro que a gente pagou. Que paga no aluguel, paga um seguro lá. E a gente já tava no shopping, comendo, na praça de alimentação. Aquela falação. E a gente ligando. E aí o cara falou assim, mas o que aconteceu? A gente, não, não aconteceu nada. A gente só quer saber se tem direito. Se acontecer, o que a gente faz? A gente não falou nada, né? Aí, não, aí vocês têm direito, assim, de reparos. Aí a gente ficou mais tranquila. Só que aí a minha amiga ligou de novo. E aí, você falou com a polícia? Não, gente, a gente não vai falar com a polícia. Quem é que foi que escreveu essa carta, né? É uma pessoa, sei lá, que tá querendo ganhar um dinheiro aí. Porque a gente não bateu em ninguém. E a pessoa bateu na gente e ainda falou que foi a gente. Com uma carta ali. A gente achou que se a gente fosse procurar, ia ser o contrário. Ele falou, você tá vendo? Foram eles mesmo que bateram em mim. Sei lá, o que a gente pensou. Mas aí que foi uma confusão tão grande. Aí nós fomos pra casa. A gente foi e passou no Walmart lá. Tudo que você imagina, tudo tem no Walmart. Aí o Gude foi e comprou uma massa de polir. Uma pasta de polir, sei lá. E comprou um negócio que a gente viu na internet. Um negócio de desentupipia. Sabe aquele negócio de desentupipia? Aí, editor, bota aí. Aquele negócio que desentupipia. Então, o Gude comprou aquele negócio. Aí, quando a gente chegou em casa, ele botou aquele bagulhinho assim no carro, né? Com pressão e puxou. Aí, tum. Voltou pro lugar, sabe? Tava um amassado pra dentro e voltou pra fora. Aí passou a massa de polir. Ficou novinho. Deu tudo certo. Mas, nossa. A gente ficou tão nervoso. A gente perdeu o dia todo com aquele negócio de carro. De batida com carro. E naquele lugar fantasma. Que parecia uma cidade fantasma. A gente tava doida pra ir embora. Foi isso, gente. Essa confusão toda. E a Stephanie não vem. Eu tô aqui morrendo de calor. Porque eu liguei o ar. E tive que desligar. Porque senão fica um barulho. Não dá pra falar com vocês. Eu vou lá dentro chamar ela. Porque ela não vem de jeito nenhum. Mas, gente. Foi isso que eu queria contar pra vocês. Espero que você tenha gostado. Uma vez eu me bati com um carro grávida. Mas eu não dirijo de sandália não. Eu só dirijo descalça. Ou então de tênis. Aí um dia o Gudio foi resolver um problema. E me deixou lá no trabalho sozinha. E eu tava de sandália. Aí eu nem me toquei. Vim embora de sandália. De repente a minha sandália agarrou embaixo. Sei lá na ambreagem. Bateu numa árvore. Foi só uma viradinha. Mas fez um barulho tão grande. Que parecia que eu tinha destruído o carro todinho. E minha cunhada tava atrás. Com meu cunhado de carro também. Que eles foram lá me buscar no trabalho. Pô, eu já vou embora. Eu falei, ah, vou embora. O Gudio depois vai. E eu tava indo sozinha no carro. Quando eu saí do carro, eu olhei. O carro tava inteirinho. Inteirinho assim. Eu falei, ué, engraçado. Um barulho tão grande. Parecia que eu quebrei o carro todo. Olhei pra árvore. E a árvore também tava inteira. Eu falei, ah, tudo bem. Fui embora. Olha, gente. Eu morava em Cabo Frio. Tinha uma ponte lá. Tem uma ponte lá que é... Agora são duas vir, né? Vai e volta. Mas antes era só uma, assim. Só passava um carro indo e um voltando. Era uma estreitinha. E eu subi naquela ponte. Eu achei o carro pesado, sabe? E ele tava realmente pesado. Porque eu trabalhava na feira. E botava as estradas de feira tudo em cima, né? Aí eu, pô, mas o carro tá pesado. Tô achando estranho. A ponte passa por cima do canal do Itajuru. Que é um canal que tem lá em Cabo Frio, né? E eu morava do outro lado. Perto da rua dos biquinis. Então eu passei ali com aquele peso. Aí cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa eu falei com o meu cunhado assim. Que estranho. O carro tá pesado pra caramba. Não sei o que aconteceu. Aí eu fui pra dentro fazer comida. Comer lá. Eu e minha cunhada e tal. Daqui a pouco vem meu cunhado assim. Sandrinha. Quebrou a barra de direção. Tava assim, ó. Por um tri. Sai aquilo ali. Você não ia ter controle da direção. Poderia ter caído daquela ponte lá. Eu falei. Deus é muito bom, né? O céu é, não amassou o carro, mas quebrou por baixo a barra de direção. Aí graças a Deus consertou. Depois deu tudo certo. Por isso que quando eu tô dirigindo eu fico com muita tensão. Fico assim, ó. Cheio de tensão. Com mó medo. E andando devagar. Porque se acontecer alguma coisa também não vai ser tão grave, né? Vai ser devagar. Bom, gente. Ai, deixa o seu like de carinho. Se inscreve no meu canal. Eu nem falei nada disso pra vocês. Fica aí com Deus. Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.